A gente gosta de explicitar isso, seja em camiseta, seja em uma apresentação. Ou seja, se a gente sair candidato a algum cargo, a gente coloca sempre alguma coisa porque a gente acha que isso diferencia. De algum modo, eu acho que a sociedade se acostumou um pouco com isso. Então, toda vez, de fato, se uma mulher é atropelada, mas se ela é evangélica, a evangélica é atropelada. Porque é uma coisa, de fato, muito cultural. Nunca vi isso de católico, de outra religião. Mas eu posso levantar uma pergunta que me incomoda muito também. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Durante, pelo menos, esse último ano, último ano e meio, que tem esse novo Papa agora, meio que quase, eu me lembro de um tempo que quase toda sexta-feira, no Antenal dos Perguntas, que a gente tinha, assim, falando sobre os temas que mais bombavam na semana, sempre tinha uma coisa a ver com esse Papa. Ou que ele, enfim, visitou um terreiro, que ele foi não sei quem, que ele entrou numa igreja evangélica. Ele sempre surpreende, né? Um cara inclusivo, um cara, sabe, que fala sobre os homens sexuais. Mas ele quebra paradigma, fala, olha, quem sou eu pra julgar, não sei o quê e tal. Ele nunca julga. E teve um tempo que eu falei, poxa, pastor, toda sexta-feira eu tô falando bem do Papa e é difícil falar bem de um pastor aqui, de uma... Vocês acham que, às vezes, também, nós nos colocamos muito nisso de julgar os outros e até em termos de liderança. Poxa, porque o Papa é tão bem falado e quando a gente vai falar de pastor em mídia, é tão mal falado, não estamos sendo exemplo nesse sentido. Por que o Papa está sendo tão citado? É porque o Papa está fazendo tudo ao contrário do que se esperava dele. Se esperava que ele dissesse não aos homossexuais. Não se esperava que ele fosse visitar um congresso e que ele tivesse uma mensagem para um congresso mundial pentecostal. Não se esperava que ele visitasse uma igreja evangélica. Não se esperava que ele parasse o carro e parasse a comitiva para poder abraçar as pessoas. Porque o Papa é alguém inatingível. Ele é a representação do próprio Deus aqui na Terra. Até então, era alguém que ninguém tinha contato com ele. Tinha o Papa móvel que era tudo blindado. Esse cara, ele quebra esses paradigmas. Aplicando para a nossa realidade, André, que às vezes nos colocamos, às vezes, é que às vezes também nos colocamos assim. Às vezes nos colocamos superiores, às vezes nos colocamos melhores que os demais. E aí, quando nos colocamos nessa posição, todos... O pessoal de dentro julga a gente. Exatamente. Eu fiz um antenado de pergunta agora, segunda-feira, com Babalolichá e Ivani. Para bater papo com ele. Bater papo. Botei, postei o negócio na internet. Meu Deus do céu. Uns 300 clientes falando mal de mim. Vai para o inferno, está dando espaço para esse cara. Falei, gente, parece que hoje eu não posso sentar com o líder de qualquer religião. Não posso conversar com ele. Para conversar sobre Bíblia. Falei assim, olha, depois que a Bíblia é assim. E foi mais ou menos assim, olha, André, eu vejo Jesus assim. Falei, eu discordo. Mas Jesus, assim, parece que a gente não pode. Você está dando espaço na televisão para... Falei, gente, a gente não consegue sentar para conversar com uma pessoa de outra religião porque a gente é julgado pelas próprias pessoas. Eu acho que quando a sociedade cobra da gente, eu acho que quando cobra, passa muito por esse viés, viés legalista, farisaico, intolerante, principalmente isso, a questão da intolerância. Somos os mais intolerantes. Exatamente, que é o que o Papa está fazendo o oposto. Nosso pastor gosta sempre de citar o caso de um irmão que dizia que o futebol era do diabo, porque futebol era um esporte muito violento. Futebol não, mas o Flamengo... Não, desculpa, Deus, Deus. Deixei do programa. Deixei do programa. Deixei do programa. Deixei para sair. Deixei do programa. Deixei do programa. Eu estava gostando dele, era um exemplo de Cristo até agora. Eu vou sair do programa agora. Eu vou sair do programa agora. Mas já não sei. Ele começou a falar de mim que o futebol era do diabo porque era um esporte muito violento. No entanto, ele não perdia um campeonato de MMA. Agora você vê, ele dizia que é fácil você demonizar aquilo que você não gosta. Então, o MMA, para ele, não tinha problema nenhum. Não estou dizendo que tem problema. Lange disso. Mas o MMA, como era do gosto dele, não, um esporte aceitável. Mas o futebol era muito violento. A gente... Demonizava o milhão alcançável. Demonizava... Me diz uma coisa. Dinheiro, ninguém tira. O pessoal é muito cedo. Dinheiro é do diabo. André, não é muito da tua época isso. Quantos pastores excluíram membros da igreja porque compraram televisão? Eu quero saber quem é que vai dar, quem é que vai dar conta dessas almas. Interessante que alguns desses, mesmo que mumificados, ainda estão por aí, estão hoje batendo cabeça para arrumar horário na TV. Mas lá no passado, dava uma de detetive e ia pegar, chegava na casa do membro de surpresa quando ia a televisão lá e excluía. Não conhece de longe. E agora? E tinha a sua televisãozinha. E tinha. Não conhece de longe. Lá nos primórdios do movimento gospel, quem nunca ouviu falar do Paulo César Gracipaz, que era um cara que fazia movimentos na Quinta Boa Vista, eu não é da minha época, né? Mas a minha irmã conta que uma vez ela chegou na igreja, ia ter um movimento desse na Quinta Boa Vista, tipo, no sábado seguinte. E o pastor subiu ao púlpito, não vou nem dizer o nome do pastor aqui, mas ele é um dos mumificados que estão aí. Ele virou e falou assim, olha, vocês vão lá para o show do Paulo César Gracipaz, mas depois que tiver um câncer na garganta, não venha pedir aqui para a gente orar por você, não. É ótimo. Mas assim, eu acho que só uma coisa, só uma coisa que eu queria. Por que que, às vezes, a falta de exemplo vem da gente. Deixa eu ver, de novo a pergunta que eu fiz nisso. Uma vez ou outra, eu não sei se, acho que o pastor Silas estava aqui, eu não lembro. Eu fiz o programa sobre Maria. Fiz questão, eu chamei um padre. Meu irmão, mas eu apanhei porque o padre... Como é que é um absurdo, numa TV de evangelho, convidar um padre. O cara, ele só estuda Maria. Se eu vou falar de Maria, eu preciso chamar o cara. Mas por que a gente tem essa dificuldade? Mas só uma coisa, André. Quer ver? Eu vou entrar em algo muito perigoso, que eu vou falar agora. Por exemplo, se convidarem qualquer... Passou aqui, pra ir num encontro espírita. Dá uma palestra lá, o pastor vai assistir o quê? Eu vou lá mesmo, vou falar de... Se a gente for fazer um encontro social, falando sobre diminuição da maioridade penal e chamar um bandista, a gente não... O quê? Um bandista na minha igreja pra falar de maioridade penal? Não dá. Mas olha só, André. A gente tem uma dificuldade de incluir as pessoas. Eu não entendo por quê. Mas assim, eu concordo perfeitamente. Eu acho que a gente tem que dar esse espaço, tem que dar liberdade, sim. Mas o que eu vejo muitas das vezes, é que quando se... Ou debate, ou qualquer conversa, muitas das vezes os cristãos, os evangélicos, com medo de repente de ofender, acabam quase que professando a mesma fé dele. Entendeu? Acabam aceitando tanto o discurso. Não tô generalizando, não tô generalizando. Mas eu já vi quase que aceitar. Tipo, o cara é homossexual, você quase acaba aceitando que o homossexualismo não é pecado. Pra quê? Pra não ofender a pessoa. Acho que o pastor Flávio que falou no começo, é a forma que você fala, né? No direito. A forma que você fala, vai fazer toda a diferença. Você não precisa atacar. Mas a verdade, você tem que falar. Eu discordo do irmão aqui quando ele fala que nós somos os mais intolerantes. Eu não me incluo nessa. Eu acho que assim, existem pessoas intolerantes dentro do nosso meio. Mas eu não quero que os evangélicos são mais intolerantes. Vejo muita intolerância também na outra parte. Vejo e sinto isso na pele. Agora, não vou dizer que... Eu tenho um amigo, posso dizer amigo mesmo, que ele é um... Pai de santo, dono de um terreiro, amigo, converso com ele toda semana, converso com ele. Uma pessoa que eu estimo muito. Mas eu não deixo de falar com ele e não deixo de apontar os erros. Claro. Não julgando, mas colocando a Bíblia, eu não posso aceitar. Não, meu amigo, Jorge, o nome dele... Jorge, você está no caminho certo, vai assim, continua assim mesmo. Não, porque se eu fizer isso, eu estou fazendo o jogo dele. Agora, ele... Tanto é que até hoje, ele foi meu professor no segundo grau em 1989. Até hoje a gente tem uma relação normal. Se eu o tivesse ofendido, vocês acham que ele ainda estaria como meu amigo? Claro que não. Então, assim, a forma que você fala... O seu caso é um caso excepcional. Não, não acredito. Não é um crente. Não, não acredito. Não acredito. Eu não quero ser proselitista. É a verdade. Não acredito. Eu acho o seguinte... Eu sou sensível. Nós temos que ser apologista da palavra. Nós temos que... Eu acho que botar todo mundo no mesmo saco, todo mundo é... Eu acho que a questão do preconceito, do radicalismo, do fundamentalismo, tem de todos os lados. Há pouco tempo agora, aí, uma fábrica de perfume botou a propaganda aí... A propaganda até mesmo discreta, colocando lá a questão do abraço no dia do namorado, onde os dois iguais... O homem come, mulher com mulher, do Boticário. Dois iguais ganhando. Não casal. Nesse negócio de casal. O dicionário diz casal é um homem ou uma mulher. Então, mudando até a gramática. Eu falei, não é casal. É uma dupla ou, no máximo, uma parteria. Então, dois iguais... Casal não é. Aí, o que acontece? Aí foram lá, não, porque o Silas Malafaia mandou ouvir dizendo... Eu só conto esse negócio de boicotar. Outro dia eu falei aqui no programa. Se não for um boicotar... Agora, isso é intolerância? Não deu? Não. Não é intolerância? Não. É intolerância. É, mas... Você toma, não são todos, querido. Não. Mas eu não disse que são todos. Não, você falou que nós somos. Não, você falou que nós somos demais. Não, mas sabe o que eu acho que às vezes... Eu não concordo. Deixa eu fazer uma pergunta. Reverbera, né? O que é ruim é reverbera. O que é bom é reverbera. Não, nós não vamos usar, minha irmã, mas eu entendo o seguinte. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ser apologistas. Adolatria é pecado. Continua adorando Maria. Adolatria leva para o inferno, então. Exatamente. E aí eu não posso estar em concordância com aquilo. Paulo disse que quando ele foi lá na Grécia, ele usou de sabedoria, mas ele pregou contra aquela mitologia grega. Ele está falando, está vendo esse monumento aqui ao Deus desconhecido? É esse Deus que eu quero lhes apresentar. Então ele chegou para os gregos e não quebrou ali a questão da ética. Ele não chegou lá e falou, olha o seu bando de idólatos, vocês vão para o inferno. Esse é o problema. Então, mas ele usou um argumento da fé, da Bíblia. A gente tem que ter princípio, respeitar. Como o pastor falou, ele tem uma amizade com um amigo dele, que é Babalorixá, e está ali, ele tem que respeitar. A Constituição nos dá a liberdade de culto. Agora, é preconceito ir lá para a televisão e falar, vamos boicotar o perfume aí e tal, porque o perfume tal está apoiando. Não é só esse perfume. A mídia está na mão deles, meu irmão. 70% da mídia está na mão deles. Está na mão dos homossexuais. A maioria dos editores, escritores de novela, diretores de filme, da Fox, da Cartoon Network, toda essa gama de empresas está na mão deles. E aí, eles vão manipular isso aí. Só que a gente não tem que lutar contra a carne e contra a sangue. Nós temos que orar, interceder por essas pessoas. Orar pelo Papa, sim. Orar pelas lideranças. Agora, então, é o seguinte, é preconceito boicotar, mas também é preconceito e radicalismo ir para um culto e promover beijaços dentro de um culto evangélico. É também intolerância ir para a praça pública e fazer marcha da vadia. A questão é que, quando coloca a gente, potencializa, como se eles não fossem intolerantes. Como se eles também... Será que eles compram o livro do Silas Malafaia? Será que os ativistas gays compram o DVD do Marcos Feliciano? Então, claro que a gente não vai usar a mesma arma que eles. Nós não temos que nos comparar a eles, mas nós temos que nos posicionar, sim, naquilo que é o nosso princípio de fé. Sem radicalismo, sem intolerância, respeitando a fé do outro, mas eu tenho que ser um apologista daquilo que eu... Deixa eu falar um intervalo, e aí a gente... Quando a gente tem que confrontar algo do mundo, a gente vai acabar de deixar de ser exemplo, de fato. Ah, mas como é que pode? O cara está gritando, bacotando, falando contra... Ele não é crente, é que as pessoas pensam que crente é aquela ovelhinha que está indo para o matador, caladinha, mas não lembro ainda da imagem do leão. Então, o que é o crente? É o bobinho, caladinho, que é pecado, vou para o céu, amém, vou sofrer. E isso acontece muito. Já discuti, já gritei, às vezes fechada de trânsito, o cara, é, mas tu não é crente? Ah, crente não pode discutir? Crente não pode ficar com a cabeça quente? Que imagem de crente nós passamos e as pessoas têm da gente? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não tem nada, volta já, já. Ele não desistiu, nem mesmo no pó, a tua luta Deus já viu. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí